E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu vou fazer mais um episódio dessa nossa série que tá legal, mano Esse aqui acho que foi um dos minigames mais da hora que eu achei do Roblox Que nós tem que montar o nosso próprio parque E mano, o nosso parque tá a mil graus Eu quero dar um negócio bom nele, velho Eu queria 15 mil pra fazer isso aqui Mas como eu não entendo, eu sei que tem outro brincando insano Que seria essa montanha Montanha não, essa montanha Esse navio pirata, aquela barca Eu não sei como vocês chamam aí Mas aqui é conhecido como barca E mano, esse aqui é muito doido, velho Muito doido, mano, isso aqui é muito doido Vou deixar isso aqui assim, de ladinho Acho que ficaria mais da hora Acuparia menos espaço Acabaria, né, mais coisa Obviamente que acabaria mais coisa E vamos pôr aqui ela mesmo Vou pôr uma entrada aqui Não, eu fiz a entrada errada Vou pôr a saída Vou pôr a saída aqui, velho Vou pôr a saída aqui no canto A melhor É... deixa eu pegar aqui as estradinhas Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui nas estradinhas Cadê a estradinha? Ah, você não esqueça Essa aqui Essa aqui seria a outra, correto? Aqui, aqui Deixa eu já aumentar essa estradinha pra cá Ai meu parceiro, coloquei muito Mas não tem problema Vou pôr aqui e essa aqui vem pra cá Ah, a estradinha rápida, fraca Pum, pum, pum Já tô dentro do negócio Já tô dentro do negócio já O bagulho é doido Mais ou menos é assim que funciona comigo Deixa eu vir aqui e aumentar Vim quinzão, mano Não, barca tem que ser mais cara, mano Essa barca aqui é diversão puro Quero 25 conto Beleza Não, o nome disso aqui vai ser Pera aí Close Isso aqui vai ser Isso aqui vai ser o grande Barco Pirata Dos Pirata Pronto Esse é o nome do nosso barco Tá, não quis mudar Mas é isso aí Bom, galera Tive que resolver uns casos aqui Com meus famosos cachorros Né, como sempre Me atrapalhando E aqui, mano Olha o navio Olha o navio Se já não tá funcionando Eu quero contar uma história pra vocês, mano Antes aqui Tipo, ônibus Vinha Antes tinha bastante parque, na realidade Quando eu tinha 10 anos Não, que eu tenho 19 Mas enfim Quando eu tinha 10 anos 12 anos Vinha bastante esses parques pra cá Hoje em dia é muito raro Você achar um parque assim Tem aqueles parques grandes E tal Mas tipo Igual aqui tem no Paraguí Mas tipo É difícil de você achar Enfim Antes, né Tinha esses parques aqui Que vinham pra cá Era muito legal Que tipo E aí o meu primo Ele sempre dava um jeito De conseguir dinheiro Tipo, na época Acho que 50 anos Nós fazia festa Nesses parques É E tinha esses negócios De barco De barco, tá ligado, mano E eu lembro até hoje, velho Até hoje Que tinha uma gordinha, mano Por favor, velho A mina gritava demais, mano E tipo Não é um negócio Que dá medo Isso aqui não dá medo Esse troço aqui Esse troço aqui Tá ligado? Ele não dá medo Ele é divertido Ele é legal Mas ele não dá medo Ele sei lá Dá um frio na barriga Mano, ela berraia Ela chegava a chorar, mano É uma tristeza aquilo, mano Era cada coisa Era gente vomitando Pra tudo que ela Mano, é loucura Pode faltar desses parques da hora, mano Pena que não tem mais Mas enfim É, fecha o caso Vocês já foram em parque, galera? Diz aí se vocês já foram em parque A última vez que foi em parque Que tem essas paradas Foi no Beto Carreiro Mas no resto Não tem mais Aqueles que vão na Chega com uns monte de caminhão Chega na cidade sua Tem que ir em casa Da propaganda Falando Ah, parque de diversão Sexta-feira Promoção do Real Tipo assim Acho que vocês entendem o que eu vou dizer, né? Enfim Vamos voltar Ao que importa aqui Mas tudo bem Eu tenho só dois mil, mano Tá meio difícil aqui, né, mano Acho que eu tenho que aumentar O preço de algumas coisas aqui Porque não tô rendendo muito lucro, mano Tem um parque ali, ó Da Sara Olha o dinheiro que essa mina rende Isso aí é lucro, tio O parque dela deve ser bom também, né? O meu já não é tão bom Na verdade vai ficar bom Na verdade eu vou aumentar um pouco o preço Então, gente É a crise, né, gente? A crise bate E quando a crise bate A gente tem que, né? Às vezes aumentar um pouco O valor das coisas E no meu caso É isso aqui Né, gente? Deixa eu aumentar um pouco O valor dos meus brinquedos aqui, né, gente? Desculpa, gente Mas é a crise, gente Crise foda Crise complica a vida, gente Deixa eu aumentar aqui um pouco O valor, né? Do nosso parquezinho Vintão aqui, ó Sei que muita gente fica Nossa, vintão Vintão Mas é, eu sei Eu chegava nos parques E falava Tio Me vê um sorvete aí Cinco Eu falava Nossa, véi Cinco Um sorvete É, cinco Ele fala É crise, né? É crise Complicado Na verdade, né? Eu falava assim Eu só ficava bravo mesmo Esqueve, então Um sorvete Mas aí pagar 20 reais no sorvete Mas é o cúmulo Eu pago 2 reais Já tô chorando Meu Deus do céu Beleza É, acho que eu preciso fazer Mais coisa pra comer, né, mano? Pra pensar Uma coisa Não tem muita coisa pra comer Não tem uma pizzaria, mano Uma pizzaria, né, velho Uma pizzaria, mano Esse aqui é o canto Onde as pessoas vêm pra comer, mano Aqui é o canal Aqui é o canal Pra as pessoas comerem Aqui é o pizzaria Desse lado aqui Eu vou pôr Isso aqui E Aqui eu vou pôr Peraí, eu vou pôr outro lugar Vou pôr Não tem Meu Deus, não tem onde eu pôr mais Meu Deus, não tem onde eu pôr Calma Calma É que se eu pôr aqui Eu vou bugar minha cabeça Eu vou querer pôr mais um Eu não vou Não, eu vou ter mais um sim pra pôr Que é esse aqui Esse aqui Vem pra cá Pronto Agora sim Agora tem coisa pra cá Vamos só aumentar os preços aqui Dezão, muito barato Isso aqui que é um pouco mais Subticado Uma coisa mais carinha, né Um preço mais um pouco absurdo Mas enfim Vamos vir aqui Isso aqui tem que deixar um pouquinho Mas aqui, ó Quinzão Esse aqui vai ser a comida mais barata Do nosso parque Uma pizza Pizza Pô, pizza dezão Quem paga dezão numa pizza? Ninguém Vintão Minha pizza é vintão Minha pizza é boa mesmo Essa aqui é pizza boa Isso aqui é uns drinks mais sofisticados Uns drinks quentes, né Umas coisas mais perigo Então tem que deixar um pouquinho mais caro Cinquentão Meio preço de entrar no parque É porque eu sou meio caro mesmo Na verdade eu vou aumentar aqui Meu parque pra entrar Porque, né gente Meu parque tá ficando bom Meu parque tá ficando Né Um parque bom Então vamos pôr aqui, ó 70 conto pra entrar no meu parque Porque o bagulho é doido mesmo Mas agora vai ficar bom, meu parque Vai ficar bom Bom, já tem bastante coisa aqui Já, véi Olha só Como tá ficando Nosso parque Tá ficando bonito Já tem gente brincando Lá na barca Te divertindo Pra caramba É, 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 é Tipo isso Talvez não tenha muita diversão, mas é pra ter Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui 11 mil O que é isso aqui, mano? Que doideira é essa? Que doideira é essa? Olha o que eu posso pôr aqui no meio Tá ligado? O cara sai daqui e já tem outro brinquedo Não dá pra pôr mesmo Não Deixa eu tirar isso daqui Não Meu parque é tudo louco Meu parque é só loucura Tá Meu parque é um pouco Eu fiz caquinha Ferrou Calma, gente Então, gente Nossa, ainda bem que dá pra mover ou compro outro? Acho que aqui eu compro outro, né? Meu Deus do céu Eu fiz uma coisa muito errada aqui, gente Você me perdou? Obrigado Se eu colocasse aqui, ó Eu ia ficar do melhor Colocar daqui, ó Eu ia ficar do melhor Mas agora vocês vão gastar em dobro, né, gente? É Parece que a gente tem que pagar às vezes pra essas coisas, não é mesmo? Deixa eu vir aqui E remover esse brinquedo aqui, mano Esse brinquedo não pode ficar aqui, não Nossa Senhora, mano Nossa Senhora Pera aí, gente Deixa eu remover umas coisinhas aqui Aí Fazer uma estraginha bonita aqui Cadê? Aqui Aqui, beleza Aqui, fechou aqui também Aqui ficou muito junto Mas Meu Deus Meu parque tá muito feio Senhor, irmão Meu parque tá muito feio Meu parque tá muito feio Meu Deus Eu gastei dinheiro à toa Calma, gente Vamos fazer um negócio mais caprichado aqui Um negócio mais bonito Ó, isso aqui tá feio pra caramba Vamos, né É, gente Vamos fazer um nosso mais, né Né O problema é essa barca aqui Aqui eu vou colocar um negócio de alimentação Em breve Agora não Em breve Em breve eu colocarei É Esse negócio aqui também, né, mano Esse negócio aqui É bem, né Bem inútil Vamos revover esse aqui Gente, então, gente Tá Tá, eu vou fechar Eu vou fechar Tá bom, eu vou fechar o parque, gente Vou fechar esse parquinho Vou fechar aqui Calma, gente Calma, calma Vamos fechar Vou fechar esse parque aqui Esse parque aqui, gente Ele, né Tá fechado, gente Esse aqui tá fechado Esse parque, tá, gente Esse parque, ele vai ser removido daqui Porque Meu Deus Esse parque vai ser removido daqui, gente Porque ele não presta Ele não é bom Não é tão bom assim Tá Parece um parque da hora Mas não é um parque Assim, fala Nossa, que parquezão Não é mesmo Não é bem assim Hum Nossa, mano Eu não gostei do jeito que eu deixei ela Deixei ela Um jeito meio estranho mesmo Marquei Isso aqui é o quê? Pô, isso aqui é doideira Essa doideira eu tinha que pôr aqui Perto desse doidão Aí ia combinar Mas agora eu pôr isso aqui Porque eu sou uma anta Sou uma anta Meu Deus Vai ter gente que vai ali? Não Mas nisso aqui eu tenho certeza que tem gente que vai Então vamos fazer um progresso Com umas mudanças Que agora que eu tô, né Tô aprendendo um pouco mais sobre essas coisas Vamos ver Ahn Isso aqui Ahn Isso aqui vai ter Vai ter mais gente que vai Certeza Vai ter mais gente Ahn Deixou esse aqui Aqui Ahn Deixa eu ver onde eu posso deixar eles Aqui Ahn Tá Ela encaixa aqui E a saída a gente pode fazer aqui Pra não ficar tão junto Como o outro ali Agora deixa eu remover essas coisas A pressão me ouviu? Ah Tá, eu vi coisa É Vamos lá, vamos lá Aqui 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 Beleza Beleza Isso aqui eu posso remover também Esse chão Porque esse chão tá feio pra caramba Esse aqui tá só Tô atrapalhando Isso aqui Ganhei mais dinheiro Beleza Removemos Ok Eu tenho 6 mil Eu tenho 6 mil Deixa eu arrumar uma coisinha aqui Nossa Eu apaguei o cara junto Eu deletei o cara junto Mas tudo bem Deu meu caso agora Eu queria fazer uma montanha russa boa Montanha russa ainda boa Mas não tem Eu por enquanto não tenho Será que eu faço esse brinquedo aqui, mano? Faço O que eu faço? Essa torre parece ser doida, mano O colher era eu fazer um pouco mais de dinheiro, né? Deixa eu ver se eu tenho algum brinquedo radical Aqui não tem Aqui não tem mais o que eu compre Aqui não tem muito o que eu compre mais Hum Isso aqui é de montanha russa Montanha russa eu quero montar uma aqui Mas em breve Porque eu tentei Já tentei montar, galera Falar a verdade pra vocês Já tentei Mas não sei como faz Eu não sei Eu não sei Eu não sei como faz É muito difícil Muito difícil O que é isso aqui? Ui, esse negócio é doido, velho Esse negócio é doido Doideira esse negócio aqui Mas oito mil e pouco Não, eu não vou ter dinheiro pra isso aqui Não vou ter dinheiro Eu tenho sete mil Sete mil que vai ser pra montanha russa Na realidade De montanha russa é quinze mil, mano Ih, montanha russa vai demorar um pouquinho, velho Montanha russa vai demorar um pouquinho Porque montanha russa é muito, 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 muito coisa Isso aqui Vinte e três mil Oito mil Onze mil Vou ter que colocar um desses aqui mesmo, velho Não tem escolha Vou pôr esses brinquedos aqui Aqui começa o nosso parque Na realidade Vou pôr um desses aqui Vou pôr aqui a entrada E aqui a saída Ok? É, vou pôr um outro aqui Antes disso Não, deixa eu já Colocar aqui o preço Então Deixa eu vir aqui E já Vou deixar open aqui ele já Vamos colocar as estradas aqui Essa estradinha pra sair E essa estradinha pra entrar A galera sabe que é essa estradinha pra entrar Obrigado Obrigado Pronto, gente Tá outro parque aberto ali, gente Muito bom, muito bom Quero que vocês vão ali ver É bom mesmo Deixa eu ver o que eu posso fazer agora Um outro parque aqui Pra deixar mais Eu tenho que dar uma decorada Porque meu parque tá fio pra caramba também, né? Isso aqui Isso aqui Não, isso aqui O que é isso aqui? Quem que vai brincar com uma torre dessa? Quem vai brincar com uma torre dessa? Não é isso, cara Por favor, não é isso, cara Vou fazer uma outra torre dessa Mas essa torre aqui a galera curtiu Onde mais vão é nessa torre, mano Torre é doideira Onde mais vão é nessa torre, mano Só que essa torre Tinha que ficar onde? Ó, já tem uma ali, mano Ei, gostava disso aqui mesmo, hein? Gostava disso aqui também, mano Esse aqui Vou deixar aqui, velho Deixar outra torre aqui, mano Não, na verdade Vou fazer mais uma torre aqui, ó Pra combinar a boca do balão Deixa eu deixar um de lado Vou deixar Onde eu deixo essa aqui, mano? Esse barco aqui, velho Esse barco O barco não tá combinando com as coisas Vou deixar aqui Outra torre aqui, mano Ó, duas torres Olha, ficou doido aqui, hein? Essa parte ficou doida, hein? Nada não Mas ficou meio doido essa parte Vou colocar aqui E a saída tem que ser aqui Ferrou Esse barco aqui me ferrou Mas é aqui meio que tem que ficar Beleza Não vai ficar tão feio ali, pelo menos Eu já sei o que vou fazer pra não ficar tão feio Deixa eu colocar aqui E colocar aqui Essa aqui E encaixa aqui Não, gente É pra encaixar aqui Tá, tá nada Tá nada Deixa eu vir aqui E abrir esse parque agora Vamos abrir esse parque Vamos lá, vamos lá Vou deixar aqui Vintão E abriu Beleza? Tá aberto Pra não ficar tão feio Deixa eu fazer umas coisinhas aqui, mano Pra não ficar tão estranho Tão feio Tão seco Deixa eu colocar umas arvurinhas aqui Parece um pirulito Mas tudo bem Gostei, gostei, gostei 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 Gostei, gostei, gostei 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 Hum Umas folhas aqui assim, mano Umas folhas meio loucas Entendeu? Uns bagulhinhos mais Pra deixar, né Uma decoração mais limpa Mais nata Mais bonito de se ver Uma coisa mais legal Né Tals Vou colocar aqui Vamos colocar uns cristal aqui, mano Quem, quem não Nossa, agora ficou louco, hein Não faz sentido Mas tudo bem O importante é ser louco O importante é ter um negócio louco Tipo isso aqui, ó Louqueira total Coloca aqui, mano Não tem espaço Não vai ser ficar aqui, ó Aí, fim Minha árvore Já tá ficando mais bonito Nosso parque, não é mesmo? Em breve Tem que colocar umas coisinhas dessas aqui Deixa eu ver o que tem mais aqui Hum Ó, tem essas aqui, ó De chapéu Oh, chapéu de pirata, mano Vamos lá Chapéu de pirata, velho Oh 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 Pera Remove Obrigado Volta aqui Acho que vai combinar Colocando ali, não vai? Vai ficar da hora, né Porque é tipo Chapéu de pirata Barco de pirata Também mesmo Ah, vai Faz um pouco de cheiro, vai Ai, ficou bonitinho Como bonitinho Para, mano Como bonitinho Para com isso Para, velho Hi Vamos ver aqui Chapéu de pirata Tem o seu chapéu de pirata, gente Por apenas 15 reais Pô, tá barato Esse chapéu de pirata, hein Vamos combinar Quem não compra um chapéu de pirata Por 15, não? Mas, enfim, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo O nosso parque já está dando um grande progresso E tá, não tá muito bonito Mas tá ficando bonito Mas é isso aí Espero que o meu coração tenha gostado Se gostou desse vídeo Deixe que like E nós nos vemos no próximo vídeo E até mais E não deixe de conferir os outros vídeos Vai estar aparecendo na tela aí E se inscreva E clica no sininho É nóis